Oi pessoal, eu sou nutricionista, sou Henrique, né meu nome, e aqui eu vim falar sobre leitura científica, inclusive, né, esse é o nome de uma playlist que eu tenho aqui no canal, o link dessa playlist tá aqui embaixo na descrição pra depois você ir lá e conferir alguns outros vídeos relacionados. Nesse aqui, eu vou apresentar, isso é claro, né, se você ainda não conhecia, um buscador que é usado justamente para encontrar artigos e mais e mais artigos científicos. Quando você precisa encontrar algum assunto pra estudar, ou até mesmo, assim, desde a universidade, né, tanto na universidade pra estudar, ou depois que você se forma para continuar se atualizando, obviamente, seja pra você que atende na área clínica, sei lá, você atende um caso que você ainda nunca tinha, ainda não tinha atendido. Aí você vai, ok, opa, vou estudar. Vou, então, de repente, né, independente se é um quadro desconhecido pra você ou não, mas se você quiser se atualizar, quer ver o que é que tem de novidade para aquela situação, né, que você está atendendo. Então, é fundamental um profissional nutricionista, né, estar atualizado, né, um nutricionista da área clínica, um nutricionista da área hospitalar, né, que está tratando diretamente, né, com pacientes, com a prescrição de dieta para esses pacientes, essa atualização é fundamental. E aí, então, a necessidade de encontrar artigos científicos, e aí, antes, deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui embaixo para início de conversa. Bom, ele é basicamente, nesse buscador, ele é como se fosse um Google, só que aí é como se fosse isso, né, ou seja, é um buscador para você achar artigos científicos, tá? Então, eu vou compartilhar na tela aí com vocês, que é o PulpMed. Então, o site que você vai digitar é o seguinte, pulpmed.gov. E aí, lá, a pesquisa, tá, eu sempre faço em inglês. Então, na verdade, você pode ver que o site, né, gente, ele é, olha só, ele já vem em inglês, né, então, você vai encontrar muitos artigos aqui, né, assim, em inglês, né, então, você vai justamente ter aí, né, quem aí tem uma facilidade, né, para a língua do inglês, vai ter muita mais facilidade. Mas, se você não domina o inglês, né, eu posso até fazer um outro vídeo depois, né, como é que pode ser feito, né, para poder fazer, né, uma leitura, mesmo sem um domínio do inglês. Mas aqui, né, vamos focar aqui, né, eu vou colocar aqui um termo, né, de busca. Olha só, obesity, né, que é a obesidade. Quando eu digito, né, já aparecem aqui algumas sugestões, ó. Então, eu vou colocar obesidade mesmo, só a palavra obesidade. Quando eu busco isso, tá, gente, aí aparecem, olha só, já, né, os artigos científicos, né, então, vamos ver aqui, olha só, aqui tem os títulos, né, então, esses aqui, ó, são os títulos dos artigos que você vai se utilizar disso justamente para ter uma noção, né, do que se trata o artigo científico em questão. E aí, você pode, por exemplo, começar a ter uma busca mais refinada, né. Aliás, antes de eu continuar, né, já garanta a sua inscrição no canal. A inscrição é gratuita. Quando você se inscreve, né, você tá apoiando o meu trabalho aqui no YouTube, fazendo a inscrição aqui embaixo, no botão vermelho inscrito e inscrever-se, depois vai no sininho e no sininho ativa a opção todas. Só que para que você vá recebendo todas as notificações de tudo que eu for liberando de conteúdo, é fundamental que você vá nas configurações do seu celular e na parte de aplicativos que permita que você quer receber as notificações do aplicativo YouTube. Feito isso, olha só um detalhe aqui. Quando eu pesquisei obesidade, olha só, apareceram, né, essa quantidade de resultados aqui, ó. Mais de 400 mil resultados. E aí eu quero, de repente, fazer uma busca um pouco mais refinada. Como eu sou nutricionista, né, eu quero ver aqui artigos que mencionem, né, obesidade com a nutrição. Porque ali vão aparecer artigos sobre obesidade, mas talvez com outras áreas, né, e não necessariamente focando em algum aspecto de dieta, né, de nutrição propriamente dito. E aí, quando eu pesquiso isso, olha aqui, ó. Cai para um pouco mais de 75 mil resultados. É muita coisa, obviamente que é, mas já é menos do que aquele mais de 400 mil de antes. Então você consegue, talvez, aqui, né, agora ter um pouco mais de filtro, né, Você filtrou, você já tirou, talvez, muitos artigos que você iria ficar lá olhando vários títulos que não seriam do seu interesse. Então quando você coloca obesidade e nutrição, talvez agora apareçam mais assuntos, mais artigos realmente com o seu interesse, né. Então, olha só, aqui falando sobre cirurgia bariátrica, né, relacionado com nutrição. Inclusive, né, quando tem um termo, né, no título, né, que eu estou buscando, ele fica aqui em destaque, ó, para poder mostrar que realmente tem alguma questão ali falando sobre o assunto que eu pesquisei. E aí, ó, ele vem aparecendo aqui para mim, né, os 10 primeiros artigos, mas aqui embaixo vem, ó, show more results, ou seja, mostrar mais resultados. Aí você vai abaixando, ó, aí você vai encontrando mais artigos científicos. Deixa eu ver aqui, vamos ver aqui algum... Aqui, ó, que vem falando sobre açúcar de saúde, né. Enfim, então são assuntos que aí a pessoa vai vendo o que pode ser que ela se interesse e ela vai lendo, né. Olha aqui, ó, o primeiro, né, a interação de dieta com gene. E aí, falando sobre nutrição e obesidade nesses aspectos aí, né. Então pode ser algo bem interessante para entender a influência, né, do que você come, influenciando do comportamento, na expressão dos genes que vão modificar todo o metabolismo. Então isso pode ser uma leitura interessante para pensar tanto na prevenção da obesidade quanto no tratamento. Então nesse primeiro momento aqui, né, eu queria realmente falar sobre o Cubimed apresentando. Para quem não conhecia, tá aí o Cubimed. E eu mostrei aqui, né, o básico, né, que é você pesquisar lá o termo que você quer. Pesquisa e você vai encontrando os artigos. E aí é só clicar, né, então aquele artigo que você quiser, né, você clica para poder, obviamente, depois você ler, né, uma prévia dele ou até mesmo baixar o artigo na íntegra quando for necessário. Então é isso. Comente aqui se você gostou, se você já conheceu o Cubimed. Se você usa o Cubimed, inclusive, né, comente aí. E gostou da dica? Comente. Compartilhe com quem possa se interessar com as informações passadas. Aqui na tela, já já no meio, vai aparecer uma foto do Cubimed. Aqui você pode clicar para garantir a sua inscrição no canal. No vídeo eu uso essa camiseta aqui, ó, que pode ser adquirida. Aqui embaixo, na descrição, tem o link das camisetas. Ou abaixo do vídeo tem uma estante de produtos. Dá uma olhada nas opções que você pode comprar. Obrigado. Vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.